Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou professora de espanhol e a gente vai resolver mais uma questão do AXP Resolve. Essa questão é do Enem 2017 de Libras. O enunciado da questão diz assim, de acordo com o texto, a inauguração do museu, Universidade de Navarra rememora um momento significativo da história da Espanha. Quando? E aí a gente vai ter que ler o texto, já vai ser uma leitura direcionada porque a gente já sabe o que é a questão que é desse texto, tá? Família de Construtores e Mecenas. La inauguração do museu Universidade de Navarra, que desde hoje e durante um mês mantendrá uma política de puertas abertas sem marca de forma indissoluble. em lembrança de uma das manifestações que há 42 anos mudou a relação da Espanha com o arte moderno e as vanguardias, os Encuentros de Pamplona de 1972, auspiciados e costeados por os Huarte, a mesma família de constructores e colecionistas de arte que agora han impulsado o novo museu por meio de Maria Josefa Huarte, os Encuentros levaram à Espanha franquista, ou seja, aqui a gente pega um pouco de história, a história da Espanha, certo? onde o ditador franco, lá em 1972, e em concreto, a la Pamplona gris e adormecida de 1972. Cosas como a música de John Cahy, o novo arte vasco, as loucuras do Equipo Crónica, ou, diretamente, a higienomínia de unas carpas inchables de colores frente a la fachada del mismísimo gobierno militar. Casi nadie, chamo a atenção de vocês para essa palavra nadie, que significa ninguém em espanhol, dava crédito de lo que ali ocorria. Em pleno tardofranquismo, ou seja, o último momento aí da Era Franco, melenudos sedentos de canha cultura alternavam com senhoronas do regime e os espetáculos e exposiciones. Estalharam duas bombas. O Partido Comunista tratou de evitar que os encontros se celebrasem porque justificavam, de algum modo, a celebração da cultura em um país que não a permitia. Olha só, a celebração da cultura em um país que não permitia. Los arte, empresarios navarros de la construcción, coleccionistas, mecenas e produtores de cine de vanguardia se convirtieron en isso, em vanguardistas, e propiciaram uma das manifestações mais extrafalárias, necessárias, e a la postre, ou seja, o que vem depois, certo? Postre, em espanhol, significa sobremesa, ok? Mas aqui eles querem, o texto está dizendo que o que veio depois. decisivas de cara ao futuro cultural de um país. De acordo com o texto, a inauguração do museu rememora um momento significativo da Espanha. Quando? Letra A. Reuniões comunistas movimentaram o espaço artístico? Não. Encontros artísticos construíram um espaço democrático? Nada disso, nada a ver. acontecimentos políticos permitiram uma mudança social? Também a gente descarta essa alternativa por completa. Celebrações culturais questionaram um governo autoritário? Também não. Não seria isso de questionar o governo autoritário? E a letra E. Manifestações vanguardistas propiciaram um futuro cultural? E aqui está a nossa resposta. Vai estar lá no finalzinho do texto, onde diz assim. E produtores do cinema de vanguarda se converteram nisso em vanguardistas e propiciaram uma das manifestações mais faladas, necessárias e depois decisivas para o futuro cultural do país. Então, está aí. O futuro cultural do país foram quem? Os vanguardistas que trouxeram aí essa ideia para o país. Está bom? Então, essa foi mais uma questão do XP Resolve. eu encontro vocês na próxima questão. Até lá! até a próxima! Tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau.